55 eu sou, feliz estou, por onde quer que ele vá, com ele eu vou 55 eu sou, contente estou, se for pro bem de Manaus É um bom momento que a gente tem agora, chegou a hora de Manaus se reerguer Pra ser bonito, do jeitinho correto, e o que não deu certo, vamos esquecer Ele tem planos pra tirar Manaus do poço, e atender os anseios do povo Tem energia e sabe trabalhar, é firme e competente pra administrar Eô, eô, Ricardo Nicolau, 55 eu sou Eô, eô, Ricardo Nicolau, meu perfeito vencedor 55 não tem pra ninguém 55! 55! 55!